Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre a reunião da Frente Parlamentar da Educação, sobre novas vagas para a contratação de profissionais pela Rede Federal e sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Música Todos os anos, deputados e senadores da Frente Parlamentar da Educação realizam um encontro para traçar as estratégias de atuação no Congresso Nacional. Desta vez, o ministro da Educação, Rocieli Soares, também esteve presente. O ministro da Educação, Rocieli Soares, participou da reunião anual da Frente Parlamentar Mista da Educação na Câmara dos Deputados. Rocieli fez um balanço das ações do governo federal na área e falou sobre melhorias, mudanças e próximos passos que serão tomados para beneficiar a educação no país. A Frente Parlamentar, junto com as comissões de educação, que são grupos de pessoas aqui dentro da Frente Parlamentar que são apaixonadas pela educação, que acreditam que a educação é o meio principal de transformação do nosso país, em todas as áreas. A educação é essa mola propulsora que o Brasil tanto precisa, tanto requer para ter um crescimento, para ter uma sustentabilidade, para ser uma nação mais justa, efetivamente. No encontro, o ministro recebeu material que traz um resumo das audiências públicas realizadas pela Frente Parlamentar Mista da Educação em 2017. Participam da frente 250 parlamentares da Câmara e do Senado. Entre as principais bandeiras estão promover o debate e articular as forças políticas do Congresso para aprovação de medidas e recursos que contribuam tanto para a ampliação do acesso, quanto para a melhoria da qualidade da educação brasileira. Para nós é um evento mais importante que nós fazemos no ano da Frente Parlamentar, que é a entrega da coletânea das palestras que nós fizemos no ano passado, com a parceria com a Comissão de Educação, e também a oportunidade para a gente poder trocar ideias com o próprio ministro de alguns projetos que nós achamos relevantes. Algumas instituições que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica estão autorizadas a contratar professores e técnicos administrativos. As vagas servem tanto para a nova seleção pública quanto para concursos ainda em validade. Uma boa notícia para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 32 institutos federais, dois centros federais de educação tecnológica e o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, estão autorizados a contratar profissionais da educação. São 810 vagas para professores e 395 para técnicos administrativos. Um total de 1.205 vagas. A novidade foi publicada no Diário Oficial da União e vai fazer toda a diferença para a melhoria do ensino em sala de aula. Essa previsão, ela considera a expansão das matrículas, o próprio crescimento da Rede Federal, como é que ela está prevista, a suplementação de quadro de professores, porque muitas vezes o curso, ele começa com um número de professores e à medida que ele vai caminhando para os estágios finais, ele precisa contratar novos professores para a finalização daquela demanda. Então, isso acontece todos os anos. Todas as instituições precisam enviar ao Ministério da Educação até o mês de abril de cada ano a previsão de provimento para o ano seguinte. Essa estimativa considera a expansão das matrículas, o crescimento da Rede Federal, a suplementação de quadros de professores e o aumento no número de matrículas, por exemplo. A Rede Federal hoje tem mais de um milhão de matrículas e 650 unidades de ensino. O Ministro da Educação se reuniu com dirigentes das instituições federais de ensino superior para buscar soluções sustentáveis para a área. O Ministro da Educação, Rocieli Soares, se reuniu com reitores de universidades federais para dialogar com as instituições. No encontro, foi anunciada a criação de um grupo de trabalho com representantes do MEC e da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Este grupo também vai tratar do Orçamento 2019. Vai ter um grupo que vai ter representantes da Andifes, cinco representantes da Andifes, e os representantes técnicos do Ministério da Educação para fazer uma construção coletiva e efetiva de como encontrar soluções conjuntas, discutir, debater os problemas, enfim, tanto do ponto de vista do MEC quanto do ponto de vista, para, a partir disso, também encontrar as soluções. Para os reitores, o trabalho em conjunto pode tornar mais rápida a solução de assuntos importantes para as universidades federais. Decidimos aqui constituir um grupo de trabalho para conjuntamente buscar as soluções que são necessárias para que as instituições continuem cumprindo esse papel fundamental de oferecer educação superior pública de qualidade, de produzir conhecimento científico de ponta e de interagir com todos os setores da sociedade que precisam usar a inteligência instalada nas universidades. O Conselho Nacional de Educação abriu espaço virtual para sugestões à última versão da Base Nacional Comum Curricular, a do Ensino Médio. Conheça agora o passo a passo para que você possa contribuir. Quem quiser contribuir com sugestões para a versão da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio já pode acessar a página das audiências públicas na internet. O documento foi entregue em abril ao Conselho Nacional de Educação. A ideia é dar voz a todos os interessados no debate, principalmente professores e alunos. Se você quer contribuir, basta entrar no site cnebncc.mec.gov.br. Clicar em Contribuições e escolher as áreas de interesse. Depois, basta se identificar, enviar o arquivo nos formatos permitidos e pronto. Você já pode contribuir com sugestões e ideias. O recurso ficará no ar até o dia 29 de agosto, data da última audiência pública a ser realizada pelo Conselho em Brasília. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho